Oi, 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 gente! Boa noite! Bem-vindos à nossa segunda semana de Maratona R21. Serão 21 lives sobre rotulagem de alimentos pra gente aquecer pro nosso próximo workshop a imersão 2021, o ano da rotulagem. Sejam muito bem-vindos! Pessoal do YouTube, pessoal do Facebook, bem-vindos! Pessoal do Instagram, sejam muito bem-vindos! A live de hoje da Maratona vai ser sobre medo e insegurança na hora de trabalhar com rotulagem de alimentos. Então, vamos conversar sobre isso. Eu não quero ninguém saindo daqui com medo e com insegurança pra trabalhar nessa área, viu, gente? É pra tirar todas essas crenças limitantes, é pra tirar todas essas amarras que impedem vocês de crescer nessa área, tá? Então, vamos bater um papo. Quero que vocês conversem comigo aqui no chat, aqui no comentário. Quem tá no YouTube e no Facebook pode mandar comentário também, que eu consigo ver. Então, por exemplo, pervi que a Maíra perguntou se já começou. Sim, já começou, estamos ao vivo. E a Frances mandou... Boa noite! Boa noite, Frances! Então, podem mandar aqui também, estão me mandando. Oi, boa noites aqui no chat do Instagram. Então, Priscila, oi. Lidia, oi. Cris também tá por aqui. Bruna, atua... Ai, eu nunca sei se é atua, 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 consultoria. Gi tá por aqui, Ná tá por aqui, Maíra está por aqui, Ana Paula está por aqui. E Laura, que foi a nossa mentoranda de hoje, meio dia e vinte, também está por aqui. E, gente, vamos falar sobre tudo isso, porque eu fico aqui falando que 2021 vai ser o ano da rotulagem, por isso o nome da nossa imersão. Aliás, se você ainda não se inscreveu na imersão 2021, o ano da rotulagem, se inscrevam, pessoal. Vai ser 100% online, 100% gratuita. Começa na próxima semana já, na segunda-feira. Pra se inscrever, é só acessar o link que tá aqui na bio do Instagram, no perfil ali do Instagram. Ou no... Acho que no Story deve ter uma rasta pra cima. Se não tiver, eu deixo depois da live. Mas é só entrar lá, colocar o e-mail, se inscrever, beleza. E depois disso, vocês vão receber um e-mail nosso para confirmar essa inscrição. E aí, pronto. Mas, Aline, se é 100% online, se é 100% gratuito, por que eu preciso me inscrever? Gente, vocês precisam se inscrever pra ter acesso ao link da aula. Então, pra receber o link da aula na hora que começar, pra não perder nada. E pra ter acesso também aos grupos de WhatsApp e à comunidade do Facebook da imersão. E só na comunidade do Facebook que tem material complementar, tá, gente? Então, vai ter vídeo lá, vai ter exercício, vai ter o material da aula. Então, tudo isso vai pra comunidade do Facebook e só tá na comunidade quem se inscreve. Então, não deixem de se inscrever, beleza? Boa noite, pessoal do YouTube e do Facebook também. Gente, bora lá. Então, o que que acontece, né, que eu ia falar? Eu fico aqui falando que a rotulagem é uma grande oportunidade. Que é uma área que é extremamente importante na indústria de alimentos. Que vem crescendo, que o consumidor tá começando a prestar mais atenção no rótulo. Que as empresas estão dando mais atenção aos rótulos. Que agora é... Vai vir a nova rotulagem nutricional. Que todos os rótulos vão precisar mudar. Todos os rótulos. Não tem ninguém que tá certo. Todos os rótulos vão precisar de alteração. Então, vem um movimento muito grande na indústria de alimentos quando o assunto é rotulagem. E isso traz muitas oportunidades. Mas, eu comecei a perceber que não adianta só eu ficar falando sobre oportunidades. Sobre como a rotulagem tá crescendo. Quais são as novidades. O que que tá acontecendo de atualização. Se os profissionais têm medo de atuar na área. Se os profissionais têm medo de desenvolver as rotulagens. Se os profissionais se sentem inseguros e aí não fazem a rotulagem. Então, gente. Eu comecei a receber muito disso. De Aline, eu adoro rotulagem. Mas eu tenho medo de atuar na área. Aline, eu adoro seus posts. Eu fico olhando rótulo. Eu vou no mercado. Tiro um monte de foto. Mas eu me sinto insegura pra começar a trabalhar na área. E aí, eu comecei a pensar sobre isso. E fiquei pensando. Gente, mas... Por que essa insegurança com a rotulagem? Por que essa insegurança de trabalhar justo com a rotulagem? É uma área da indústria como outra qualquer. É uma área da indústria. Ponto, né? E aí, na semana passada, eu tava pensando muito sobre isso. Não tenho como chegar a uma conclusão. Eu só consigo pensar nas inseguranças que eu tinha quando eu comecei. E aí, eu falei. Bom, vamos conversar sobre isso então. Abri uma caixinha perguntando. Primeiro, deixei lá uma enquete. Você se sente inseguro pra trabalhar com rotulagem de alimentos? E tipo assim, 70% respondeu que sim. Aí, depois eu deixei uma caixinha e falei. Se você se sente inseguro, me conta aqui o porquê. Eu queria entender o porquê de vocês. E aí, eu vou ler, gente. Vou ler, literalmente, as respostas que eu tive. Claro que, assim, muitas foram iguais. Mas eu peguei aqui as diferentes. Então, tem lá. Medo de fazer um rótulo incompleto. Medo de deixar algo pra trás. Medo de não conhecer todas as legislações. Medo de não conseguir interpretar as legislações. Medo de não conseguir assimilar as informações que estão nas legislações. Medo de não conseguir me manter financeiramente. Tenho pouca prática, por isso fico insegura. Não saber abordar o cliente. Me sinto insegura pra oferecer o serviço de rotulagem. Medo de errar. Pareceu, assim, disparado. Falta de metodologia pra conhecer as legislações. Como eu tenho medo de como aplicar as legislações corretas no produto. Aí, uma pessoa mandou. Eu não tive a base na faculdade, então eu não sei fazer. Não sei por onde começar a trabalhar com rotulagem. É muita responsabilidade trabalhar com rotulagem. Ah, não, é isso. O resto é a anotação que eu fiz. Então, gente, primeiro. Vejam que não é só você que está me ouvindo. Que tem algum medo ou alguma insegurança em relação à rotulagem. É muito comum. Só que, assim, eu até ouvi uma frase esse final de semana. Que eu achei, assim, incrível. Que uma amiga minha me falou. Aliás, eu tive uma conversa muito legal com essa minha amiga. Eu vou citar ela aqui várias vezes. Então, ela falou que ela viu uma outra pessoa falando assim. É natural ter medo, mas não é normal se render a esse medo. Então, todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo se sente inseguro em algum momento. E aí, você só tem duas opções. Ou você vai deixar isso te paralisar. Ou você vai superar. Não tem outra opção. Ou esse medo e essa insegurança vão te dominar. E você vai ficar parado onde você está. Você vai ficar paralisado. Ou você vai dominar esse medo e essa insegurança. E vai seguir o seu caminho. Então, assim, aqui não é uma questão de gostar ou não de rotulagem. De enxergar uma oportunidade ou não. Porque aqui eu parto do princípio de que vocês já gostam. Mesmo porque vocês estão aqui, né? Vocês já enxergam essa oportunidade. É só o medo de dar esse primeiro passo. Só que, gente, vamos pensar aqui em várias outras coisas que dão medo na gente. Que trazem essa insegurança. Mas que a gente acaba superando essa barreira. Então, um exemplo clássico que me veio na cabeça aqui agora. Quando a gente está lá e vai... Ah, vamos na piscina. Beleza. Aí você olha a piscina. Aí você pensa... Hum... Essa água está fria. Ah, essa água está fria. Essa água está fria. Essa água está fria. Não vou pular. Qual é a opção que você tem? Entrar na piscina. Não entrar na piscina. É isso. Só que o que você faz? Você vai lá e coloca um pezinho na água para saber se ela está fria. Então, eu entendo que as pessoas que estão paralisadas por medo ou insegurança. Não colocaram nem o pezinho na água. Nem tentaram ver o que é essa área. O que é a rotulagem de fato. Por que eu estou com medo? Eu pus o pezinho na água. Você não precisa se jogar. Tipo... Ah, eu nem quero saber se está frio ou não. Vai... Se jogou na piscina. Não. Põe o pé na água. Aí você senta na beirinha. Aí você fica com água até o joelho. Aí você dá aquele pulinho dentro da água. Fica com a mão em pé. Tipo... Ai meu Deus. Frio, 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 frio. Aí depois você mergulha e pronto. Então, tudo é uma construção, gente. Tudo é uma construção. Ninguém não. A gente não pode generalizar. Tem gente que simplesmente chega na piscina correndo e... Ai... Dentro da água. Ah, depois vou ver se está frio, se está quente, se era fundo, se era rasa. Ah, depois a gente vê. Mas a grande maioria não. Vai, põe o pezinho, senta na beira, coloca água até o meio da canela e entra e fica lá. Frio, 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 frio. Depois mergulha e fica bem. E tem gente que desiste, que nem põe o pé na água. Que sai, vai embora. Ah, não, deve estar frio. Vou embora. Então, com a rotulagem, é a mesma coisa. A rotulagem é a piscina. O que você vai fazer com ela? Você vai vir correndo e vai se tacar. Blá! Rotulagem. Você vai simplesmente olhar a rotulagem e falar. Hum, não. Isso não vai dar certo. Eu vou errar. Não vou conseguir assimilar todas as informações. Vou embora. Ou você vai colocar o pezinho, sentar na beirinha, entrar e depois mergulhar. Eu parto do princípio, gente, principalmente quando a gente sente um medo ou uma insegurança. Porque quando a gente tá muito seguro, tipo, ah, eu tenho certeza que essa piscina é aquecida. Você vai e se joga. Você tá seguro. Você tem muita certeza daquilo. Aí é fácil se jogar. Mas quando a gente não tá seguro, a gente precisa de uma construção. E toda construção tem uma base, né? A gente não pode, tipo, a gente não começa a construir uma casa pelo telhado. Não tem sustentação. Não tem como você começar a construir uma casa pelo telhado. Você precisa fazer a base dela. Você precisa sustentar esse telhado. É a mesma coisa, gente. Então, eu vou começar aqui, tipo, item bonito. Eu não vou ler todos e rebater, mas, tipo, vamos começar a construir essa ideia de formar essa segurança. De formar essa base segura pra construir a rotulagem. Como se a rotulagem fosse a nossa casa. Ou como se a rotulagem fosse a nossa piscina. Vamos construir esses espaços. Que é colocar o pé na água e tal. Até você tá lá mergulhada, nadando de braçada. Então, como que a gente constrói isso? Então, primeiro aqui. Medo de errar. Um clássico. Gente, todo mundo tem medo de errar. Você não tem medo de errar só na rotulagem. Poxa, convidei aqui uns amigos pra fazer um prato pra jantar aqui, né? Na época que a gente não estava em lockdown. Convidei uns amigos aqui pra jantar aqui em casa e vou testar uma receita nova. Poxa, você fica com aquela de, pô, não posso errar essa receita, né? Se eu errar, ninguém vai ter jantar. Se eu errar, a gente vai ter que pedir comida. Pô, pedi pra, chamei aqui pra fazer a receita, não vou errar. Você fica com esse receio. Mas você vai lá e faz, você tenta. Então, ah, poxa, eu comecei a dirigir. Eu falei aqui esses dias. Quando eu fiz autoescola, eu não passei em nenhuma rotatória e nem em nenhuma cancela, sabe? Aquelas coisas, tipo, de pedágio, de entrada de estacionamento. Nunca tinha passado. Quando eu comecei a dirigir, eu tinha muito medo de fazer rotatória e de passar em coisa de estacionamento. Porque eu nunca tinha feito aquilo. Então, claro, eu ficava com medo. Eu fazia um caminho três vezes maior pra não passar numa rotatória. Ou então, eu era aquela pessoa que passava na rotatória dois por hora, tipo, virando o volante, tipo, aos pouquinhos. Porque era algo novo pra mim. Porque era algo que eu não sentia confiança em fazer. Mas aí eu vou desistir de dirigir porque eu nunca fiz uma rotatória? Não, você vai aos poucos. Você vai construindo isso. Aí você olha todo mundo. Pô, mas todo mundo faz rotatória. Não é possível que só eu não vou conseguir fazer. Eu vou conseguir fazer. Com calma, com prática, construindo essa confiança. Aí você pensa, ah, eu quero fazer engenharia de alimentos, como foi o meu caso. Ah, não, mas eu não vou fazer engenharia de alimentos porque vai que eu erro em uma prova. Vai que eu erro em alguma coisa. Então, eu não vou fazer engenharia de alimentos? Não, gente. O medo de errar, ele faz com que você precise prestar mais atenção. O medo de errar faz com que você precise se dedicar àquilo. O medo de errar faz com que você precise aprender. É tudo aprendizado, gente. É tudo aprendizado. Eu não peguei um carro e simplesmente saí dirigindo. Eu não fui nadar numa piscina e simplesmente sabia nadar e sair nadando borboleta. Não, a gente aprende as coisas. Eu não entrei na faculdade de engenharia de alimentos uma engenheira formada. Não, eu entrei uma aluna recém saída do ensino médio que mal sabia que era engenharia de alimentos direito. Você aprende, você constrói esse aprendizado. E com o aprendizado, você vai cometendo cada vez menos erros. Mas a gente precisa se resguardar disso. Então, atenção, foco, concentração no que está fazendo. Prestar atenção em cada detalhe. Você vai minimizando os seus erros. Medo de errar, todo mundo tem. E mais, todo mundo vai errar, gente. É normal. A gente erra em todos os lugares, em todas as áreas da nossa vida. Poxa, alguém te faz uma pergunta aqui e você fala Ah, é isso. E depois você vê que não era. Tipo, sei lá. Pergunta quanto é... Nossa, eu não consegui. Eu só consigo pensar em coisa idiota pra perguntar. Mas sei lá. Quanto é 4 dividido por 2? Daí você fala... Ah, é 1,5. Aí você fala... Não, calma aí. Não, não. É 2. Tudo bem. Ou vamos testar uma receita nova. Deu certo da primeira vez? Não, não deu. Faz de novo. É normal errar, gente. Você erra com todo mundo. Você vai tentar se expressar de um jeito. Fala outra coisa. Aí você pensa... Putz, não. Errei na forma de me expressar. Ou então você vai dar uma dica pra alguém e erra o nome do restaurante, erra o nome do supermercado, erra o nome do produto. Aí você fala... Não, não. Desculpa. Errei. Não era isso. Era outra coisa. Ou você vai dar uma referência. Tipo, sei lá. Ah, a Paula falou... Não, não. Não foi a Paula que falou. Foi a Luísa. Gente, a gente erra o tempo inteiro. Em todas as áreas da vida. É normal errar com a rotulagem. Não. É diferente. E não pensem que só vocês vão errar. Todo mundo erra. A questão é que a gente pode se resguardar de erros. Então, como? Estudando. É um bom começo, né? Estudando as legislações. Aline, eu preciso fazer um curso de rotulagem? Não. Se você não quer fazer um curso de rotulagem, você não precisa. Você pode ser autodidata. Você pode estudar as legislações. De fato. Pega uma legislação e fala. Hoje eu vou estudar a RDC 259. Mas estude a legislação. Né? Não é leia a legislação. É estude a legislação. Entenda os conceitos que estão ali. Entenda o porquê que aquela legislação existe. Aonde ela se aplica. Qual é a definição dela. Aonde ela não se aplica. Quais são os critérios que trazem. Quais são as informações obrigatórias. O que é cada uma dessas informações. Nossa, Aline. Poxa, que chato. Olha lá. A rotulagem é chata. Aprender sozinho é realmente um pouquinho mais complicado. Exige um pouco mais. Mas você pode cortar caminho. Na realidade, gente. Só de vocês estarem aqui no Instagram. No meu Instagram especificadamente. Né? Que eu posso falar. Só de vocês estarem aqui no Instagram. Só de vocês estarem aqui no YouTube. Ou no Facebook. Só de vocês estarem acompanhando essa live. Vocês já estão estudando. Porque eu estou aqui passando um conteúdo. Então, isso já é estudar. Isso já é querer dar um passo à frente. Isso já é ter interesse em se livrar dessa insegurança. E desse medo de trabalhar com rotulagem. Então, o primeiro passo já foi dado. É como se vocês já tivessem colocado o pezinho ali na água. Para ver se está frio ou não. Para sentir o território. Então, vocês já estão acompanhando os posts. Vocês já estão acompanhando as lives. Ai, Aline. Mas eu não consigo acompanhar todas as lives. Tudo bem. Está tudo bem. Mas você está aqui hoje. Ou você está assistindo essa live aqui gravada. Quando ela sair. Você assistiu a de ontem. Você estava aqui na live de meio dia. Você não pode estar aqui hoje. Mas você vai estar aqui amanhã. Né? Vocês já estão dando o passo. Então, eu falei muito isso nas mentorias da semana passada. Não se apeguem ao que vocês não fizeram e queriam ter feito. Ah, mas eu queria assistir todas as lives. Mas eu queria conseguir ver todos os posts. Mas eu queria seguir todos os Instagrams que falam de rotulagem. Mas eu queria ter assistido todo o seu conteúdo do YouTube. Calma. Ninguém é máquina, gente. Todo mundo é ser humano. Então, você está aqui hoje. Ou você está assistindo essa live gravada. Você já assistiu alguma outra. Ou, de repente, você chegou hoje aqui no Instagram. Mas você já está aqui nessa live. Você já viu um post. Você já assistiu os stories. Tá bom. Calma. Você já deu o primeiro passo. Você já está indo na direção certa. Quantos alunos, gente, não vêm para mim e falam. Aline, eu queria muito entrar no seu curso. Mas eu não conseguia naquele momento. Mas eu pegava todo o seu conteúdo do YouTube e estudava. Eu tratava aquilo como aula. Então, eu pegava a sua live de aditivos. E eu ia estudando com a legislação do lado. Eu ia estudando com o meu caderno do lado. Gente, isso é estudar. Isso é estudar. Isso é ir atrás de uma metodologia. É ir atrás de alguém que você se identifica. Para mostrar o caminho. Eu tive muito medo de errar, gente, no começo. Eu tive. Então, eu entendo isso. Tanto que eu falo, eu esperei um ano para começar a atuar como consultora. Nesse um ano, eu só estudei. Eu tratava estudar rotulagem como o meu trabalho. Então, eu fazia todos os cursos de rotulagem que apareciam na minha frente. Eu já cansei de falar isso. Eu ia no mercado, eu comprava rótulos para tentar fazer em casa. Que foi o que a Fernanda falou hoje. Que ela pega rótulo e faz na casa dela. Como se ela estivesse trabalhando com aquele rótulo. Eu fazia isso. Eu acho que a Lidy falou que faz isso também. Então, eu pego um rótulo e falava. O que eu faria com esse rótulo aqui? Ah, a minha denominação de venda seria tal. Aí, eu olhava qual era a denominação de venda dele. Então, mistura para bolo sabor chocolate. Aí, a denominação de venda era mistura para bolo de chocolate. Aí, eu pensava. Hum, por que que é de chocolate e não sabor chocolate? Aí, eu anotava essa dúvida. Então, eu. Por que que é de e não sabor? Tem alguma diferença? Não tem alguma diferença? Tá bom. Deixava a dúvida ali. Ia atrás. Olhava a legislação. Pensava. Meu Deus. Não achei essa legislação. Deixava a dúvida ali. Tá. Seguia. Tá, o peso líquido eu faria dessa forma. Ah, tá dessa forma. Como que eu faria essa tabela nutricional? Ah, eu faria a tabela nutricional assim, assim, assim. Como que tá a tabela nutricional? Hum, tá diferente. Eu coloquei aqui que o carboidrato seria 14,7. Ele colocou que o carboidrato é 15. Será que tem alguma coisa aqui nesse arredondamento? Deixa eu ver. Ah, olha lá. Por quê? Porque o valor maior do que 10, eu não posso colocar a casa decimal. Então, hum, eu erraria isso aqui. Isso aqui eu preciso prestar atenção. Eu ia estudando sozinha, gente. E aí, a hora que tinha a oportunidade de fazer um curso de rotulagem, eu ia lá e fazia. Aí, eu levava todas as perguntas que eu tinha anotado até então. Gente, eu ia com um caderno, tipo assim, cheio de dúvidas. Cheio das mais básicas, as mais específicas. E aí, eu ia escutando o que aquela pessoa tinha a dizer. Ah, beleza. Aula sobre glúten. Aí, eu tinha dúvida sobre glúten. Eu ficava esperta. Aí, ela já respondeu a minha dúvida. Aí, eu ia lá e escrevia. Ah, ela falou, 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 não respondeu a minha dúvida. Aí, eu perguntava. Ah, mas e se blá, 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 blá. Aí, a pessoa me respondia. Aí, eu anotava a resposta. Aí, às vezes, a resposta dela, eu não concordava muito. Aí, eu deixava aquilo como uma dúvida ainda. E ia atrás pra ver se o que ela falou é verdade. Se era isso, se era aquilo. Gente, tem muita forma de estudar. E, de novo, o que eu falei? A gente não consegue construir uma casa pelo teto. A gente precisa fazer a base. O que é a base? Conhecimento técnico. O que é conhecimento técnico? Decorar a legislação? Saber exatamente o que está escrito? Saber trabalhar com todos os produtos? Saber quais são todas as legislações? Não, gente. Não. Conhecimento técnico é saber. Rotulagem está ligado com legislações. Quais legislações? Legislações da Anvisa, legislações do Mapa, legislações do Inmetro. Que tipo de legislação? Ah, tem umas que são portarias, tem umas que são RDCs, tem umas que são instrução normativa. Qual que é a diferença de cada uma? Será que isso faz alguma diferença? Vai construindo essa base de conhecimento técnico, gente. Porque não precisa saber quais são todas as legislações de rotulagem. Se você me perguntar quais são todas as legislações de rotulagem, eu não vou saber te responder. Não vou, eu vou conseguir te citar aqui, sei lá, 10, 15 legislações e olha lá. Não precisa, não é assim que as coisas funcionam, gente. Não é assim que as coisas funcionam. Podem ficar super tranquilos. Quem assistiu hoje a mentoria com a Laura viu que eu citei duas legislações que eu não sabia exatamente o que estava escrito, que eu não lembrava o ano, que eu não sabia. Então, ela falou assim de cerveja artesanal. Eu falei, olha, cerveja tem RTIQ. Eu não sei qual é o número dessa legislação, não sei qual é o ano. Também não sei se está escrito de cerveja artesanal lá. Mas eu acredito que esteja, porque eu já vi alguma coisa sobre isso, se eu não me engano. Está tudo bem? Agora, vamos supor que eu estivesse fazendo uma mentoria mesmo, particular, paga com a Laura. Eu não ia simplesmente jogar essa informação nela. Eu sei onde essa informação está. Eu sei onde essa legislação está. Por mais que eu não saiba exatamente qual ela é. Então, eu sei. Eu vou entrar lá no site do mapa, no CISLEGES. Vou pesquisar ali por RTIQ de cerveja. Ele vai me dar o resultado. Eu vou ver. Pronto. Ou então, estou trabalhando com cerveja. O que eu vou fazer? Vou entrar no CISLEGES, procurar RTIQ de cerveja. Pronto. Ai, Aline, mas você sabe que o CISLEGES existe. Sim, hoje eu sei que o CISLEGES existe. Quando eu comecei a trabalhar com rotulagem, eu não sabia. Alguém precisou me dizer isso. Alguém precisou me ensinar isso. Eu estou aqui ensinando para vocês. Existe uma coisa chamada CISLEGES, que é um sistema de legislações no mapa. Assim como existe a biblioteca de alimentos da Anvisa, onde a gente encontra todas as legislações de rotulagem da Anvisa. Não só de rotulagem. Todas as legislações de alimento da Anvisa e todas as de rotulagem da Anvisa estão lá dentro. Alguém precisou me dizer isso. Alguém precisou me mostrar isso. Eu precisei ver isso em algum lugar. Ou eu precisei descobrir sozinha. Tudo bem. Eu não nasci sabendo isso. Eu não acordei um dia. Hum, biblioteca de alimentos. Não. Não é assim, gente. É tudo uma construção. Para todo mundo é uma construção. Não olhem para mim aqui porque eu falo de rotulagem no Instagram, porque eu tenho um curso, porque eu dou um workshop, porque a Aline sabe tudo. A Aline não sabe tudo. A Aline aprende constantemente. Não à toa, eu prefiro que os VRs não me chamem de professora, apesar de que eu sei que eles me chamam assim com muito carinho. Mas eu não gosto desse título professora e chamar os outros de aluno. Por que que eu particularmente não gosto? Porque me parece que sou eu que sei tudo e vou ensinar. E que quem está ali como aluno só vai aprender e não tem nada a ensinar. E não é assim. É uma troca. Eu aprendo constantemente com vocês aqui no Instagram. A cada pergunta que vocês deixam na caixinha de perguntas aqui na live. Ou que mandam por DM, eu acabo vendo. Ou em comentário. Eu aprendo com vocês. Com os VRs, então, que a troca é maior lá na comunidade e tal. Que são várias perguntas todos os dias. Eu aprendo muito, porque cada um tem uma experiência, gente. Eu não trabalhei com todos os produtos existentes no mundo. Com todas as indústrias pra ver todas as legislações e saber todas as situações. Isso não existe. Qual é a diferença? Eu sei onde procurar. Eu sei aonde ir. Eu sei olhar uma legislação e interpretar. Eu sei procurar um visa se eu precisar. Eu sei procurar o mapa. Eu tenho outros amigos que trabalham com isso. A gente forma uma rede. Agora, eu acordei um dia e eu tinha tudo isso? Não. É uma construção. Eu acordei um dia e eu sabia todas as legislações? Não. Não. É uma construção. Só que pra gente construir, a gente precisa começar. E pra gente começar, a gente precisa dar o primeiro passo. Qual é o primeiro passo? Aí, é da jornada de cada um. Eu, particularmente, digo que o primeiro passo é formar uma boa base de conhecimento técnico. Eu, particularmente, eu digo isso pra vocês. É o que eu acredito. Na minha metodologia, tanto, gente, que o Vida de Rotulagem, que é o meu curso de rotulagem de alimentos, ele tem uma construção. É que vocês não são obrigados a seguir. Mas eu sempre falo, principalmente pra quem tá começando do zero. Faz o módulo 1, depois faz o módulo 2, depois faz o módulo 3. Porque tem um porquê. Aquele ser o módulo 1 e depois o outro ser o módulo 2. Aquilo é uma construção. Nada te impede de chegar lá e ir no módulo 5 direto. Ele tá lá pra você. Agora, principalmente se tá começando do zero, façam essa construção. Comecem entendendo o que é cada legislação, o que é cada órgão que tá ali por trás. Qual é a diferença de Anvisa, MAP e Inmetro? Qual é a diferença de um ministério pra uma agência? Qual é a diferença de uma lei pra um decreto, pra uma IENE, pra uma instrução normativa, pra uma resolução da diretoria colegiada? Qual é superior ao outro? Ou será que eles estão no mesmo nível? Então, vida de rotulagem começa desse básico. É a construção da base. Ah, Lini, eu já construí essa base. Tudo bem? Bora pro primeiro andar, então, da nossa casa. Bora já pra parte de sentar na piscina, ficar ali com a aguinha no meio da canela. Vamos entender quais são as principais legislações, vamos entender o que cada uma dela diz, vamos entender o que são as informações obrigatórias de todos os rótulos. Aline, isso eu também já sei. Já construí esse primeiro andar, já tô com a aguinha na canela. Beleza, bora pro próximo, segundo andar, partezinha que a gente já vai dar aquele pulinho, fica tipo, fru, 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 fru. Vamos entender das advertências. Vamos começar a ver algumas especificidades de rótulo. Então, gente, é tudo uma construção, é tudo uma construção. Eu até anotei aqui, ó, que... Anotei várias coisas, não vou conseguir falar tudo. Mas eu anotei... É... Que é muito uma questão... Anotei aqui, na verdade, não era nem ali. Que a culpa não é de vocês por pensar assim. Eu entendo isso. A culpa não é nossa de pensar assim. Eu acho que cada vez mais, gente, a gente sofre uma pressão, uma... É... Cobrança, foi a palavra que eu anotei aqui. Mas é uma pressão, é uma cobrança por ser perfeito. Porque não pode errar. Porque não pode pisar fora da linha. Porque não pode falar isso. Porque não pode falar aquilo. Porque tem que saber todas as legislações. Eu tenho que saber todos os alimentos. Eu tenho que saber tudo... Eu tenho que... Por exemplo, outra coisa. Porque eu tenho que saber todas as siglas. Não tem. É aprendizado. A Maíra acabou de mandar aqui o que significa a sigla RTIQ. Então, a Maíra até agora não sabia o que era RTIQ. Ela vai aprender neste momento, Maíra, que RTIQ é a sigla para Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade. Eu sempre brinco aqui que o Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade dos Produtos é como se fosse a certidão de nascimento deles. Porque nessa legislação vão estar todas as informações sobre aquele alimento. Então, por exemplo, a gente tem o RTIQ de doce de leite. Isso quer dizer que doce de leite é um alimento padronizado. Então, o que que fala lá? Fala quais são os ingredientes obrigatórios em um doce de leite. Qual é a porcentagem mínima ou máxima que tal ingrediente tem que ter. Quais são os ingredientes opcionais que eu posso colocar. Se tem algum limite. Se tem alguma alegação específica que eu preciso fazer para aquele produto, que não é uma alegação geral, mas alguma alegação específica que eu preciso fazer. Se tem algumas características microbiológicas, fisico-químicas. Então, isso é um regulamento técnico de identidade e qualidade. É uma legislação que vai definir o que é aquele alimento. Então, isso é um RTIQ. Aí, a Maíra e talvez algumas outras pessoas acabaram de aprender o que é um RTIQ. Tá tudo bem, ela precisava ter nascido sabendo que era um RTIQ? Não. Ela acabou de aprender. Então, é isso. Isso faz parte da construção da base de conhecimento técnico. E isso, gente, é parte essencial para a gente perder esse medo e essa insegurança. Tá? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Eu falei, ah, vamos bater um papo. Falei, 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 falei. Não falei e não li o que vocês estão falando. Deixa eu ver. Vou voltar só um pouquinho, tá, gente? Que tem bastante comentário aqui. A Van falou. Já comecei a fazer um rótulo ontem. Boa, Van. Boa. Esse jeito de estudar também fácil. De ir fazendo rótulo como se você estivesse fazendo realmente de verdade. Mas é uma forma de treinar. Riqui falou, tenho 50 rótulos para revisar de doce e nunca trabalhei com doce. Pois é, Riqui, mas isso faz parte. Aí você tem uma oportunidade de fazer 50 rótulos, de revisar 50 rótulos. E aí você vai falar não para essa oportunidade só porque é de doce? E você nunca trabalhou com doce? Não, é a chance de você aprender a trabalhar com doce. O que vai acontecer? Você vai precisar prestar um pouco mais de atenção. Você vai precisar ter um pouco mais de foco. Você vai precisar estudar um pouco mais. Porque você vai ter que ver. Poxa, calma aí. Estou acostumada a trabalhar, sei lá, com embutido. Agora é doce. Então, quais são as legislações que servem para embutido e que também servem para doce? Gente, muita legislação é geral, ela serve para todos os alimentos. Como que eu vejo isso? Âmbito de aplicação. O âmbito de aplicação vai te dizer para qual alimento ela serve. Então, se tiver escrito lá, alimentos embalados na ausência do consumidor prontos para serem ofertados, são todos. Todos os alimentos embalados na ausência do consumidor. Como que eu vou saber se aquela legislação não serve para o meu produto? Toda legislação, se ela tem alguma exceção, isso vai estar escrito lá como essa legislação não se aplica ou esse regulamento técnico não se aplica. E vai ter uma lista de alimentos. E aí você vê se o seu se enquadra lá ou não. Se ele for uma exceção, você não faz parte daquela legislação. Se ele não for uma exceção, aquela legislação é para você. Então, é assim que você vai fazendo. E aí, poxa, doce, você vai fazer com a maior destreza do mundo? Não, você nunca fez. Você vai demorar um pouquinho mais. Você vai precisar se dedicar um pouquinho mais. Mas, no fim, você teve 50 chances. 50 chances, não. 50 oportunidades de aprender rotulagem de doce. Da próxima vez, se aparecerem 100, vai ser muito mais fácil. E você vai pegar. Gente, é aquele clichê. Mas eu sempre digo que o clichê, ele não é clichê à toa. Tá com medo? Vai com medo mesmo. A diferença é que não é vai com medo mesmo e faz de qualquer jeito. É tipo, vai com medo mesmo, mas vai se preparando. Corre atrás, gente. Corre atrás. Ah, putz. Surgiu a oportunidade de fazer um rótulo de iogurte. Ah, nunca trabalhei com iogurte. Não vou fazer, não. Ué, como assim? Então, eu nunca vou fazer um rótulo de iogurte porque eu nunca trabalhei com iogurte. Então, eu nunca vou entrar na faculdade de engenharia de alimentos porque eu nunca fui engenheira de alimentos. Ah, então eu não vou entrar na escola quando eu sou criança porque eu nunca aprendi a ler. Sim, você tá lá pra isso. Você faz o primeiro rótulo de iogurte pra ser o seu primeiro rótulo de iogurte. Pra você aprender, pra você se dedicar, pra você correr atrás. Você entra na faculdade de engenharia de alimentos pra ser o engenheiro de alimentos. Pra aprender o que você precisa. Você entra na escola pra aprender a ler, a escrever, pra fazer conta, pra aprender o básico de história, geografia. Por que você não nasce sabendo? Se alguém não te ensinar, pô, eu nasci no Brasil, não nasci sabendo falar inglês. Mas daí eu fui aprender. Simples assim. Ah, eu nasci no Brasil. Putz! Nasci no Brasil, nunca vou saber falar inglês. Hum, que triste. Nasci no Brasil, eu ia falar português mesmo. O resto da vida, não tem como mudar. Graças a Deus, vivemos num país livre, gente. Graças a Deus, podemos nos aprimorar. Então, a pessoa que mandou aqui, ó. Não tive a base na faculdade, então eu não sei fazer. Ah, minha faculdade não me ensinou a fazer rotulagem. Então, essa área não. Ah, que pena. É, é isso. Ninguém teve rotulagem na faculdade, gente. Como já começa por aí. Então, essa área não ia nem existir. Né? Porque quem teve, teve a base. Então, também não ia muito longe com o que a faculdade ensinou. Eu mesma não tive rotulagem na faculdade. Então, eu não poderia ser arroba rotulagem. Não poderia trabalhar com isso. Corre atrás, gente. Corre atrás. Muda isso. Só depende da gente pra mudar. Estou numa situação da qual não gosto. O que eu posso fazer? Me conformar e ficar aqui? Mudar essa situação. É uma escolha. Toda escolha é uma renúncia. Toda escolha precisa de algum esforço. Toda escolha precisa de ações. É só escolher. Ah, eu me sinto muito insegura pra começar a trabalhar com rotulagem. Tá bom. O que você vai fazer pra mudar isso? Ou você não quer mudar isso? Você quer continuar se sentindo insegura pra trabalhar com rotulagem? Então, gente. O que eu posso dizer? Eu me senti insegura. Eu tinha medo. Eu fiquei estudando por um ano. Depois de um ano estudando, eu me senti insegura? Não. Depois de um ano estudando, eu continuei me sentindo insegura. Por quê? Porque eu nunca tinha feito um rótulo. Como que eu vou me sentir segura se eu nunca fiz um rótulo? A gente tem que começar. Então, o que aconteceu comigo? A vontade de pôr tudo aquilo em prática foi superando o medo de errar. Foi superando o medo de fazer alguma cagada. Foi superando esse medo. Aí eu falei, bom, vou. E aí, quando eu fui, eu vi que se eu nunca tivesse ido, eu nunca ia superar aquele medo. Porque muita coisa só vem com a prática, gente. A prática é extremamente importante. É por isso que eu falo aqui pra vocês. Tem que tomar um pouco de cuidado quando vocês vão aprender com quem só fica na teoria. E é por isso que eu falo aqui pra vocês que eu amei uma frase que eu ouvi, acho que da Lara Nesteruk, que ela falou. Quem só sabe na teoria, não sabe. Quem só sabe na teoria, não sabe. Tanto que na teoria, eu amava controle e garantia da qualidade. Amava, eu tinha certeza que eu ia me formar em engenharia de alimentos e ia trabalhar em chão de fábrica com garantia da qualidade. Porque eu amava a teoria daquilo. A hora que eu fui pra prática, eu odiei. Por quê? Porque não era a teoria? Não, porque a prática é diferente. Você precisa da teoria. Mas a prática te traz muito mais coisa. A prática te ensina muita coisa. A prática te mostra muita coisa que a teoria nunca vai mostrar. Não tem como. Então, a hora que eu fui pra prática do controle da qualidade, detestei. Porque se você trabalha com controle de qualidade, me desculpa. Mas eu detestei. Então, tem que ir. Porque às vezes também você ama a rotulagem na teoria. A hora que você vai pra prática, você pensa, não gostei. Ou então, você nem gosta tanto da rotulagem na teoria. Você acha meio chato. Aí você vai pra prática e ama. Eu já adorava a rotulagem na teoria. A hora que eu fui pra prática, eu amei de vez. Fiz a rotulagem, voltei a fazer uma camisetinha rotulagem coração. Sou, nossa, sou apaixonada pela área. Mas eu só me apaixonei de verdade quando eu fui pra prática. Quando você vive aquilo no dia a dia. Tem que ir, gente. A Frances mandou aqui no Facebook. Sair da zona de conforto e haver a mudança. Mudança gera resistência. Exatamente, gente. Sair da zona de conforto é difícil. É muito mais gostoso ficar no quentinho, no confortável, no que a gente já conhece. Mas daí não adianta reclamar, entendeu? Então, se você quer ficar na zona de conforto, fica na zona de conforto. Fica aí fazendo o que você tá fazendo. Sair da zona de conforto pra qualquer coisa causa um desconforto, né? Causa uma resistência, causa uma insegurança, causa um medo. É por isso que a gente tem que enfrentar e ir. Porque ficar aqui com inseguro, isso não vai mudar. Se você não mudar suas atitudes, se você não mudar o que você tá fazendo. E é isso. Como que eu mudo isso? Constrói uma base de conhecimento técnico. Como, estudando, de que jeito. Aí tem que ver o que é melhor pra você. Pode ser através de legislações. Pegando a legislação e estudando. Através de cursos que tem metodologia que você se identifica com pessoas que você se identifica. Assistindo live, fazendo workshop gratuito. Inclusive, se inscreva na imersão 2021 ano da rotulagem. Acompanhando aqui o meu perfil. Agora, gente, tem tantos outros perfis que falam sobre rotulagem aí. Acompanhem, vejam. Cuidado. Sejam críticos, tá, gente? Hoje eu vi um outro perfil de rotulagem falando uma coisa bem absurda. Então, assim, sejam um pouco crítico. Não pegue aquilo que aquela pessoa tá falando e tome como verdade absoluta. Até o que eu falo. Não pegue o que eu falo e tome como verdade absoluta. Tenha o seu próprio conhecimento. Que é outra tecla que eu bato muito. Então, a Aline falou que... Quase que eu dei o exemplo do que eu vi a pessoa falando errado. Deixa eu pensar em outra coisa. A Aline falou que eu não posso escrever pode conter glúten. Que ou eu escrevo contém glúten ou eu escrevo não contém glúten. De onde que ela tirou isso? Deixa eu ver. Qual que é a legislação do glúten? Hum, lei 10.674. Tá, deixa eu entrar aqui. O que que tá falando aqui nessa legislação? Ah, realmente, nenhum lugar aqui fala que eu posso escrever pode conter glúten. Deve ser por isso, então. Ou então, você vai lá ver e de repente você acha que pode escrever pode conter glúten. Tenha o seu conhecimento. Tenha o seu próprio conhecimento. Tenha a sua base de conhecimento, né? Então. Lidy falou. Acho que só vou criar coragem quando ler pelo menos as legislações básicas. Lidy, posso te falar? Você já tá muito além de ler legislação básica. A gente fez aqui a mentoria. Eu já te falei isso. Você já deu mil passos na direção certa. Eu acho que você já tá prontinha pra se jogar. Eu acho que você já tá naquela fase que tudo que você tem a evoluir vai vir com a prática. De verdade. Bruna também, ó. Bruna falou. Se joga, rique. Eu digo. Se joga, rique. Se joga, Lidy. Se joga, dona Bruna também. Você também já tá nessa fase, viu, dona Bruna? Olha lá. Só tô esperando o diploma e mergulhar com tudo. É isso, Bruna. Porque a Bruna, no caso, ainda é estudante. Mas é isso, Bruna. Perfeita. É isso mesmo. Rick, vamos com tudo. Pegando conteúdo com a Aline. O resto é pesquisa. É isso, gente. Tem muita coisa. Por exemplo, aqui, ó. Rótulo incompleto. Medo de deixar algo pra trás. Pô, gente. Lá no vídeo de rotulagem tem um checklist. Com o checklist do vídeo de rotulagem é impossível você deixar alguma coisa pra trás. Só se você não passar no checklist. Eu, de verdade, já vi todos os checklists de rotulagem da face da Terra? Não. Mas de todos que eu vi, o meu é o mais completo. Nossa, você achou? Não. Porque eu tô constantemente mudando ele. Então, tudo que eu vejo, que eu penso. Hum, se não tá no checklist, eu vou lá e coloco. O checklist fica disponível pros alunos do Vida de Rotulagem. Então, se você for aluno do Vida de Rotulagem, ele já tá lá prontinho pra você. Toda vez que eu faço alguma alteração nele, eu falo pra vocês. Ó, gente, alterei, tem coisa nova. Vai lá e baixa de novo. Fica lá. Ai, Aline, mas eu não sou aluna do Vida de Rotulagem. O que eu vou fazer? Faz o seu próprio checklist. O checklist do Vida de Rotulagem nasceu das minhas anotações. Eu sou muito de escrever. Eu sempre falo isso. Então, tipo, tanto que tem, ó, um, dois, três, quatro cadernos aqui em cima da minha mesa. Eu escrevi os tópicos que eu queria abordar nessa frase, nessa frase, nessa live. Então, eu sou muito de escrever. O que eu comecei a fazer? Toda informação que eu via, que eu pensava, eu não posso esquecer de deixar isso aqui no rótulo. Eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer. Eu pegava o meu caderno. Inclusive, eu tenho o meu caderno. Que, ah, ele não tá aqui. Porque, gente, ó, tem, sem brincadeira, ó, tem um, dois, meu mouse pro chão, três, aí tem isso aqui que são folhas, quatro, cinco, seis, sete, oito cadernos. A louca do caderno. Cada um serve pra uma coisa, inclusive. E ainda tem caderno que não tá aqui. Tem um preto que não tá aqui. Mas, enfim. Em cada um eu anoto uma coisa diferente. Então, eu tinha um caderno que era só para os meus primeiros clientes de rotulagem. Então, eu ficava anotando lá no fim do caderno, tipo, coisas que eu não posso esquecer de jeito nenhum de colocar num rótulo. Então, tipo, assim, eu escrevia, sei lá, painel principal, sempre tem que ter denominação de venda e peso líquido. Isso é indispensável. Tá bom. Aí eu vi uma outra informação, tipo, alimentos para dietas com restrição de lactose, a tabela nutricional tem que ser sempre por 100 gramas. Daí eu ia lá e escrevia. Não esquecer que nananã, nananã, nananã. E aí eu fui enchendo de anotação que eu não podia deixar de fora de um rótulo. E aí eu fiz, pensei. Não, pensei não, mentira. Aí eu vi um checklist de rotulagem, tipo, aleatório na internet. Aí eu falei, caramba, como que eu nunca pensei nisso? Aí eu vi o checklist, vi as informações que eu tinha anotado, pensei, hum, tem algumas informações que estão nesse checklist que não estão no meu. Vou fazer o meu próprio. E fiz. Aí quando eu fiz o curso, pensei, hum, vou dividir esse checklist com os alunos do Vida de Rotulagem, com os meus VRs. E aí tá lá. E aí toda hora que eu penso em uma informação de, tipo, hum, essa informação é o que não pode esquecer. Coloco no checklist, vou lá. Gente, atualização do checklist, baixa lá de novo. E aí você pode personalizar esse checklist também. Eu deixo ele aberto e inclusive a gente já fez uma live no Vida de Rotulagem só para falar sobre personalização do checklist. Então parte daí. Quando você tem um checklist, quando você tem um guia, um mapa, que eu falo muito sobre isso também, nos pilares para o rótulo correto que vai ter na imersão, eu falo, você tem que ter um guia. É realmente bastante coisa. Mas como eu sempre uso de exemplo também. Vocês já pensaram, já pensaram para parar? Vocês já pararam para pensar quantas coisas a gente tem que fazer quando a gente está dirigindo? A gente precisa entrar no carro e ligar o carro. Para ligar, se não souber ligar, já morreu o carro também. Então tem que chegar, tem que deixar no ponto morto, aí eu ligo. Beleza. Aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajeitar os espelhos. Quantos espelhos? Três espelhos. Então vai, ajeita o primeiro espelho, ajeita o espelho daqui, ajeita o espelho de lá. Beleza. Aí o que eu preciso fazer? Preciso pôr o cinto de segurança. Preciso ajustar o banco para ver se está ali certinho. Ok. O carro está ligado, vou sair com ele. O que eu faço? Caso você não tenha o carro automático, né? Você pisa lá na embreagem. Aí você vai e coloca a primeira. Engatou a primeira? Beleza. Ah, tem que lembrar de descer o freio de mão. Aí eu tenho que saber dosar a embreagem com o acelerador. Porque se eu não souber dosar, também já morreu. Já não tem mais nem carro ligado. Já desligou. Então vou lá dosando. Um andou. Beleza. Posso soltar a embreagem. Aí estou andando, aí eu tenho que saber a hora que vem a segunda marcha. Porque ninguém avisa. Ó, segunda marcha, né? Tem que saber a hora. Aí eu sei que eu tenho que pisar na embreagem, colocar a segunda marcha e ir dosando de novo, lentamente, para tirar o pé da embreagem enquanto piso no acelerador. Ó, legal. Estou em segunda marcha. Ih, calma. Fechou o sinal. Freio. Mas eu só freio? Não, calma. Tem que pisar na embreagem, senão o carro vai morrer. Eu posso... E aí? Ah, não vou dirigir porque é muita coisa para eu lembrar, não vou dar conta? Não. E você não pensa em tudo isso que você está fazendo. Você simplesmente faz. Se torna algo automático. Com o quê? Com a prática. Com a experiência. Você simplesmente dirige. Com a rotulagem é a mesma coisa. Você simplesmente sabe o que tem que fazer com a prática, com a experiência. Mas no começo da mesma... Gente, tem gente que no começo escreve o que tem que fazer para dirigir. Escreve. Leva no carro um bloquinho de nota. Ó, se acontecer isso, eu faço isso. Se acontecer isso, eu faço aquilo. Por que você não vai fazer isso com a rotulagem? Por que com a rotulagem você tem que nascer sabendo fazer? Você não pode aprender. Você não pode começar aos poucos. Você não pode ir construindo essa experiência. Você não pode ir construindo essa prática. Por que você só pode... Você só começou a dirigir. Olha, você já sabia dirigir excelentemente. Ah, piloto de Fórmula 1. Agora eu vou dirigir. Não. Você começou na autoescola. Você foi aprendendo. Aí no começo você provavelmente era bem ruim. Aí você foi menos ruim. Aí você foi mais ou menos. E talvez hoje você seja um bom motorista. E é isso, gente. E sem a prática você perde também. Porque eu fui estacionar o carro esse fim de semana. Numa vaga super ok. E eu tipo fiquei meio... Ai meu Deus do céu. Como assim isso não está... Por que, gente? Porque eu já saí bem pouco de casa. Porque eu trabalho em casa. Então com a pandemia, ainda com o lockdown em São Paulo, isso é pra nada. Isso é pra nada. Eu saio... Gente, sério. Eu saio uma vez na semana de casa. É sério isso. Então eu não dirijo muito mais. E eu só vou perto de casa também. Então, tipo assim, eu não faço baliza. Eu não preciso me enfiar em vagas pequenas. Eu não tenho mais essas coisas do dia a dia de se dirigir. Então, isso você perde. Então eu fui me enfiar numa vaga que era um tiquinho mais complicado. Eu já falei... Epa, o que que tá acontecendo aqui? Entrei, entrei. Beleza. Estacionei certinho. Mas não foi tipo... Ah, cheguei, entrei na vaga. Como seria antigamente quando eu dirigia mais? Então você perde a prática. Com a rotulagem é a mesma coisa. Tem muita coisa que só vem com a prática. Então, por que que você não vai fazer um mapa? Por que que você só vai ficar... Tipo... Ah, tenho medo de que seja incompleto. O que que eu posso fazer pra não ser incompleto? Que tal anotar as informações que o rótulo precisa de e checar isso depois? Né? O checklist do vídeo de rotulagem tá aí pra isso. Ah, não tem o checklist do vídeo de rotulagem? Ok. Faz o seu. Vai anotando. Tenho 11 tabelas nutricionais pra fazer e nunca fiz uma. Cassie. Cassie L. Mas você já tem 11 pra fazer. Então isso quer dizer que você já aceitou. Você já deu o primeiro passo. O que que você vai fazer agora? Entender como faz uma tabela nutricional. Vai fazendo junto. Tem vídeo no YouTube ensinando a fazer tabela nutricional. Tem um guia da Anvisa ensinando a fazer tabela nutricional. Pega a primeira tabela que você tem que fazer. Vai. Qual o primeiro passo? Esse. Faz o primeiro passo. Qual o segundo passo? Esse. Faz o segundo passo. Qual o terceiro passo? Esse. Hum, fiquei com dúvida. Vai atrás. Corre atrás. Vai aprender. Núvida de rotulagem. No módulo 4, se eu não me engano, a primeira aula é ensinando a fazer tabela nutricional. E aí depois, ao longo do módulo 4, ele é todo sobre informação nutricional. Então, vem construindo também, gente. É o que eu falei. O que que é a primeira aula? Aprender a calcular. Depois que você calcula, você vai construir a sua tabela nutricional. Pronto. Tá bom. E ainda pra completar, tem o VR fácil que é pra te ajudar a fazer. É construção, gente. Mas você é professora, mentora maravilhosa. Obrigada, Vã. Obrigada. Mas eu não tenho nada contra o professores, não é isso? É que quando me chamam de professora, eu acho que parece que me colocam muito nessa posição de você ensina e a gente aprende. Não é assim. É uma troca. Não sabe muito, mas sabe bastante. Você tem uma segurança incrível. Eu falei, realmente, gente, hoje eu tenho segurança. Justamente por causa disso. Eu não tenho medo de não saber algo. Eu sei que eu não vou saber algo em algum momento. Mas eu também vou saber onde buscar essa resposta. Eu vou saber onde buscar essa informação. Ter uma rede de apoio, gente, também é muito importante, tá? É muito legal você ter uma rede de apoio. O que que é uma rede de apoio? Outros profissionais da área que você possa conversar. Que você possa trocar ideia. Que você possa tirar uma dúvida. Que você possa fazer uma pergunta. Que você possa perguntar se ele já passou por isso. Ouvir a experiência do outro. Ouvir o erro do outro. Aprender com o erro do outro. Então, isso é muito importante. O que que é uma rede de apoio? As pessoas que se conhecem aqui através do meu Instagram. As pessoas que se conhecem no YouTube pela live. As pessoas que se conhecem na página do Facebook. Os alunos do Vida de Rotulagem. Os VRs que estão na comunidade interagindo. Que se conhecem. Que fazem negócios juntos. Que trocam. Que ficam amigos por causa da comunidade. E aí trocam ideia no particular. O grupo de mentoria. O VR Platinum. Que é só para alunos do Vida de Rotulagem. Aqui a gente trocando ideia na live. Ou vocês me mandam DM. Toda semana eu abro caixinha de perguntas aqui. Faço live de perguntas e respostas. Workshop. Workshop. Isso é construir uma rede de apoio. O suporte do Vida de Rotulagem é uma rede de apoio. Então, ter para onde correr. Ter quem te dá uma resposta. Quem te dá um caminho. Quem te dá uma luz. Isso é super importante também. A gente não consegue ir muito longe sozinho. A gente sempre precisa de ajuda, gente. Então, construir essa rede de apoio. Que pode te ajudar em algum momento. Também é muito importante. E faz com que você se sinta mais seguro. Justamente por isso. Porque se eu não sei algo. Eu sei onde buscar. Se eu busco. E as ferramentas que eu tenho para buscar. Não me dão esse retorno. Eu sei. Tenho pessoas para perguntar. Então, eu tenho outros profissionais. Que trabalham com rotulagem. Que eu posso trocar ideia. Eu posso lançar a pergunta aqui. No story. Por exemplo. E alguém pode ter a resposta. Eu posso mandar essa pergunta para a Anvisa. Eu posso mandar essa pergunta para o mapa. Construir. Rik falou. Você é perfeita para explicar. Acompanhar você. Acompanhar você. Desde que começou a dar curso. E sempre achei que sua explicação é uma das melhores. Obrigada, Rik. Fico muito feliz. Nossa, gente. Estou muito atrasada nos comentários. Deixa eu descer aqui. Para ver o que vocês estão falando neste momento. Aline. Tem alguma legislação específica para rótulos de ovo? Tem R, T e Q de ovo. Se eslejam. Se eslejam não rispoa. Tem sim. Rainha da rotulagem. Parcela, gente. Isso. Parcela o curso. A Lidy já está. Adoro quando a Aline dá exemplo comparando com dirigir. Incentiva a gente a perder o medo nessa área. Mas é, Laís. Porque... Sabe por que eu dou exemplo com dirigir, gente? Eu acho que eu nunca contei isso aqui. Eu tinha muito medo de dirigir. Eu não tinha medo só de fazer a rotatória e de passar na cancela do estacionamento. Eu tinha muito medo de dirigir. Eu demorei muito para tirar a minha carteira de motorista. Mas dei por outros motivos também. Eu fui tirar a minha carteira de motorista, acho que eu tinha 20 anos. E... Eu tinha muito medo. Tudo de dirigir me dava medo. Então, assim... Ah, vamos dirigir à noite? Não, tenho medo. Vamos fazer... Vamos pegar uma... Uma rua que tem subida? Não, não, não. Vou morrer o carro? Não, 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 não. Eu tinha muito medo de dirigir. Mas, ao mesmo tempo, eu queria muito dirigir. Porque eu queria ter meu carro. Eu queria ser independente. Eu queria tudo que dirigir poderia me trazer. Mas eu tinha medo. E eu reprovei na primeira prova prática da autoescola. Justamente por causa disso. Por estar muito nervosa. Por estar insegura. Nã, 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 nã. Então, eu não parei numa placa de pare. Assim... Eu tava... Gente, eu tava terminando. Sério. Eu tava terminando o percurso. Tipo assim... Eu tava dando a volta na quadra. Aí, eu tinha que parar na esquina. Virar a esquina e parar o carro. E ia terminar. E, tipo... Tava indo tudo bem. Só que aí, eu acho que eu fui ficando tão... Tão ansiosa. Tão nervosa. Tão nervosa. Porque, meu Deus, vai terminar. Vai dar certo. Deixa eu terminar isso aqui logo. Que eu não parei no pare. E aí, eu, tipo... Simplesmente passei a esquina. E o... Instrutor que tava do lado. Que freou o carro. E aí, ele falou. Não, você não pode passar num pare sem parar. Você não fez nem menção de parar. Você simplesmente passou. E, gente. Eu lembro certinho a cena. Porque eu tinha feito prova num lugar próximo de onde eu morava. E eu tinha ido a pé. E eu ia voltar a pé. Eu voltei o caminho inteiro chorando. Porque eu tinha reprovado. Inteiro. Inteiro chorando. E aí, eu fui ligar pro meu pai. E contar pra ele que ele ia ter que pagar o psicólogo de novo. Porque eu tinha reprovado, né? E aí, eu fiquei lá chorando. E aí, eu fiquei, tipo, meio reticente, assim, de fazer de novo. Porque eu estava me sentindo insegura. Porque eu estava com medo. E aí, eu ainda fiz mais aulas práticas. Fiz mais umas três ou quatro aulas práticas. Pra tentar, tipo, me sentir mais segura. E aí, eu fui fazer a prova de novo. E foi super tranquilo. Foi super tranquilo. Eu fiquei muito feliz quando eu passei. E aí, deu certo. Mas aí, também, quando fui começar a dirigir, foi outro processo, né? Porque daí, estou sozinha. Um carro está sob meu controle. E aí, vocês falam aqui, né? De... É muita responsabilidade, não sei o quê. E dirigir não é muita responsabilidade. Você mata alguém que você não sabe dirigir e pega um carro. Mas você não deixou de praticar. Mas você não deixou de dirigir. Então, por que você vai deixar de fazer a rotulagem? Você não faz coisas que são muita responsabilidade? O que que não é muita responsabilidade? Porque, tipo assim, cozinhar para a sua família é uma responsabilidade. Cuidar de um cachorro é uma responsabilidade. Se formar, ter uma profissão é uma responsabilidade. Então, não. Eu tenho medo de não conseguir ser uma engenheira de alimentos. Então, eu não vou ser uma engenheira de alimentos. Eu tenho medo de dirigir, porque é muita responsabilidade. Então, eu não vou dirigir. Eu tenho medo de cuidar do meu cachorro morrer de fome. Então, eu não vou ter um cachorro. Não. Você tem que assumir a responsabilidade. e fazer o que é preciso para que aquilo para o qual você se propôsse dê certo. Vão acontecer erros pelo caminho? Vão. É inevitável. Só que qual é a diferença? A diferença é como a gente corrige esse erro. O que você vai fazer com esse erro? Tá, errei. E agora? Agora você vai lá e corrige. É assim, gente. As coisas acontecem. As coisas erram. Ah, Elie, mas pode causar um puta prejuízo para a empresa. Sim, pode. Então, preste mais atenção na hora que você estiver fazendo. Eu já cometi um erro de rotulagem, gente. Que eu não vou lembrar exatamente qual era. Eu não vou lembrar exatamente qual era. Mas era um produto novo que uma empresa estava lançando. E eu desenvolvi a rotulagem deles. Inclusive a arte junto com a agência de marketing. E a hora que chegaram as embalagens prontas. As embalagens prontas. E eu tinha um erro de rotulagem. Eu não vou lembrar o que era. Mas era algo sério. Tipo, sei lá. Não era isso. Mas tipo, ah, não falava nada sobre glúten. Nem contém, nem não contém glúten. Então, era algo que não podia deixar passar. E aí eu fiquei, caramba. E aí veio o cara da empresa para cima de mim. Porque agora a gente tem não sei quantas embalagens. Isso aqui é tipo, sei lá, quantos mil reais. E agora está tudo errado. E agora o que eu faço com isso? Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tipo, calma. Como que eu vou corrigir esse erro? Vamos mandar fazer embalagem. Putz, embalagem é mais custo para a empresa? É mais custo para a empresa. Mas o que eu falei? Primeiro, assumir o meu erro. Gente, assumam o erro. Não tem nada pior do que gente que erra e não assume. Sério, isso para mim é o fim. Assumam o erro. Então, o que eu fiz? Primeiro eu bolei toda a estratégia, né? Eu já fui com o discurso pronto. Então, o que a gente vai fazer para corrigir isso? A gente vai mandar fazer uma etiqueta e vai colar nos rótulos enquanto a gente corrige a arte. Beleza. O que eu fui falar para ele? Fulano, me desculpa. Foi realmente um erro. Foi um erro meu. Me desculpa. Realmente não tem como ficar assim. O prejuízo de deixar esse rótulo assim é muito maior. Mas o que a gente pode fazer? Você não precisa jogar tudo isso fora de jeito nenhum. A gente vai usar essas embalagens. Só que a gente vai precisar mandar fazer etiqueta e a gente vai colar as etiquetas no rótulo. Você pode, inclusive, usar isso a seu favor. Vamos mandar fazer uma etiqueta bonitinha. Coloca no painel principal. Vamos fazer ali uma composição com a arte que já tem a embalagem, não sei o que. Pensei da gente fazer isso, isso e isso. Blá, 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 blá. Vamos corrigir assim. Me desculpa. Não vai voltar a acontecer. Foi uma falha minha. Foi um erro que passou porque a gente trabalhou muito tempo nesses rótulos. e aí eu acabei não prestando atenção, mas, enfim. Me desculpa. O que a gente pode fazer é isso. Ah, ele ficou muito feliz e falou Nossa, Lili, muito obrigada. Não, ele ficou puto porque ficou errado e ele teve que gastar mais um tanto. Mas, gente, passou. A gente corrigiu. Tá tudo bem, não aconteceu nada. Tá todo mundo vivo, a empresa tá funcionando, os produtos estão no mercado. Eu já trabalhei outras vezes com ele. Agora, o que eu acho errado? Não, jogar a culpa em mil outras pessoas, falar que não foi um erro, nananã, ou não saber corrigir. Ai, Lili, mas então eu não vou trabalhar com rotulagem porque se eu errar eu não sei corrigir. Você sabe, você sabe corrigir. Você sabe. Você sabe, sim. Pode ter certeza. Você sabe. Se você sabe onde buscar, se você tem uma rede de apoio, se você estudou, se você tem a base do conhecimento técnico, você sabe corrigir os erros. Você sabe. Essa era outra coisa que eu tinha anotado aqui, que erros acontecem e a diferença é como você vai lidar com eles, como você vai resolver. Né? Gente, deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa aqui que eu ainda não falei. Ah, a gente que falou, eu tenho medo de não ter cliente, eu tenho medo de não ter espaço, nananã. Eu vou fazer uma live aqui amanhã. Ah, tem que olhar aqui na programação, não me lembro se é amanhã à noite ou na quarta, não é que é com a Luísa. Eu acho que é amanhã à noite uma live sobre prospecção de cliente e precificação. Só que uma coisa, gente, e vou fazer uma live também sobre na sexta-feira, ah, o mercado está saturado? Gente, sempre tem espaço para bons profissionais. Sempre tem espaço para quem presta um bom serviço. sempre tem espaço para quem inova. Sempre. Tá? Sempre. Então, eu vou falar mais sobre isso ao longo da semana, mas esse medo de não saber prospectar, de não saber chegar no cliente, de não saber abordar, de não saber o que falar, é a mesma coisa, gente. Se você não nasceu com o dom de ser um exímio vendedor, que eu não nasci por acaso, você tem que ir atrás. Você tem que ir atrás. Porque se você não sabe se vender, você nem consegue um emprego. Não é questão de ser consultor ou não sei o que. Você não consegue um emprego, porque você não consegue se destacar numa entrevista de emprego. Porque o seu diploma e o seu currículo não fazem milagre. Você precisa ir lá, você precisa saber falar, você precisa saber se vender. É uma coisa que você estuda também. É uma coisa que você forma uma base de conhecimento também. E é uma coisa que você aprende muito, muito, muito na prática também. Cada não, você faz uma autoanálise. O que será que eu errei aqui? Por que será que esse não deu certo? Será que simplesmente não deu certo ou que eu cometi algum erro que eu poderia arrumar? Autoanálise, gente. É isso, acho que eu falei tudo. Adorei o exemplo, acho que até vou tentar dirigir. Olha só, a Hélia vai sair daqui sem medo, acho que é a Eliane, né? Vai sair daqui sem medo de fazer rotulagem e sem medo de dirigir. A Lidy falou, eu acho que eu iria ficar mais segura começando uma correção de rótulo. Tenho medo de começar do zero. Mas, Lidy, tudo bem. Se você acha que começar por uma... A questão é, começa. Por onde você vai começar? Aí você que vai definir, você que vai definir seu nicho, você que vai definir qual é o primeiro serviço que você quer prestar. A questão é evoluir sempre. Então, tipo assim, ah, então eu vou começar só fazendo uma tabela nutricional mesmo. Tudo bem. Só que você tem consciência de que fazer rotulagem não é só fazer tabela nutricional? Você tem consciência de todo o resto? Tenho, mas pra começar pegando segurança eu vou fazer só uma tabela nutricional. Beleza. Ah, pra qual eu vou me sinto mais segura pegando uma correção e não um rótulo do zero? Beleza, você vai ver que não faz grandes diferenças, mas beleza, começa com a correção. Começa, gente, começa, começa, começa. Só luz na minha vida depois que te encontrei. Ah, que fofa, Mari. Obrigada. Jamais imaginei estar nessa área. Nem passava pela minha cabeça. Nem passava pela cabeça do rotulagem descomplica que ia trabalhar com rotulagem. Então, olha, o seu arroba diz mais do que qualquer coisa que você possa escrever aqui. Ai, gente, vou fazer esse VR com certeza. Próxima turma aí vou eu. Boa, Emily. vou te esperar lá. Quero o seu nome aqui na minha parede, hein? Esse curso é maravilhoso. Aline, você iniciou a live com a fala que todos os rótulos atuais estão errados. Qual a principal atualização? Eu não falei que todos os rótulos atuais estão errados, apesar de que, né, pelo tanto de erro de rotulagem que a gente vê é quase isso. É que todos os rótulos vão mudar quando mudar a rotulagem nutricional, né? Foram aprovadas e já foram publicadas duas novas legislações de rotulagem nutricional, mas elas ainda não estão em vigor. Quando elas entrarem em vigor, todos os rótulos vão precisar mudar. Mas essa mudança já começa agora porque tem muita coisa envolvida, né? Isso eu sempre falo. O resgatou nunca. Segurança é tudo, estou vencendo. Isso mesmo, Andressa. Gente, também é o que eu falei e a Andressa está falando segurança é tudo, estou vencendo. Como ela está vencendo? Fazendo, tá? Porque Andressa é aluna do Vida de Rotulagem e Andressa já faz rótulos. Inclusive, Andressa fez uma mentoria comigo e eu ajudei ela a fazer o rótulo que, Andressa, como você pôde ver e que eu falei isso para você, o seu rótulo estava, tipo assim, 90% correto. Eram detalhezinhos que precisavam ajustar. Você viu, não tinha nenhum grande erro que eu falei, meu Deus, Andressa, olha isso aqui, isso aqui não pode. Eram ajustes, ajustes. Mas esse restinho de segurança que falta para você vencer vai vir com a prática, porque a sua base está toda aí. A sua base está toda aí, aquele rótulo seu me mostrou isso, claramente. Aline, tem a RTIQ de pururuco? Olha lá, não sei, Patrícia. Nunca trabalhei com pururuco, nunca procurei, mas no SISLADES você acha, no site do mapa você acha. Se tiver, está lá. Olha lá, a Dani falou que também não passou de primeira na autoescola. Aleixo, Raquel Aleixo, deve ser, né? Falou, me ajudou muito hoje, estou começando a perder o medo. É isso, Raquel, é isso. Gente, façam essa tática, juro, para mim funcionou muito. peguem um rótulo aleatório e fingem que vocês vão corrigir esse rótulo. Finge que vai corrigir esse rótulo. Finge que esse foi o seu primeiro trabalho e alguém te pediu, olha, por acaso não tenho nenhum rótulo aqui em cima da mesa. Tem a sardinha que meu pai me deu, porque tem o ano do meu nascimento. Então, pega um rótulo aleatório da sua casa e vamos supor que é esse. Aí você fala, tá, então eu vou fingir que essa empresa aqui me contratou para corrigir esse rótulo. Então, vou fazer a correção. E aí, vê como você faria. Pega um caderno, vai anotando. Se você não é de escrever, escreve no computador ou sei lá, como você prefere. Vai vendo o que você faria. Ah, não tem denominação de venda aqui. Teria que ter uma denominação de venda aqui. O peso líquido está aqui. O que a gente tem aqui? Ah, ingredientes, será que está certo? Essa tabela nutricional, será que está certa? Essa declaração de alergênico, será que está certa? Vai fazendo assim. Vai fazendo assim. Faz com as legislações junto. Se tem uma dúvida, olha na legislação. Se ficou com a dúvida, anota. Vem aqui na live de perguntas e respostas, faz a pergunta que eu te respondo. Vai fazendo assim, gente. Eu acho um ótimo começo. Porque vocês vão ver que foi o caso da Andressa, por exemplo. Vocês vão ver que estava totalmente inseguro, que foi o caso hoje da Laura também na mentoria, que foi o caso da Lidy na mentoria, que foram casos muito claros. o conhecimento está todo ali. Eu só basicamente validei. Corrige uma coisinha ou outra, um ajustezinho, dá uma explicação, mas a base está toda ali. Está toda certinha. Está ali? Está ali. E esse fim, como eu falei para a Andressa, esse fimzinho de segurança, só vai vir com a prática. Olha lá, a Vã falou que gosta de vendas e vender com ela mesma. Então, você já está um passo na frente. Eu tenho problema com venda, gente. Essa é uma coisa que eu tenho que superar. Mas sabe aquela coisa de... Ah, é uma coisa importante para o meu negócio? Eu preciso fazer? Eu não sou tão boa. Logo, eu vou praticar, eu vou tentar me aprimorar nisso. É o que eu falo sobre criatividade. eu sou horrível com criatividade. Gente, minha cabeça é muito de engenheiro. É isso? É isso? É preto e branco? E foi. Não sei combinar cor. Ai, gente, olha. Mas o que eu faço? Eu faço os posts aqui do Instagram. Por todos os posts, agora não todos, mas a grande, grande, grande maioria dos posts é que eu faço arte. Porque é uma forma de eu treinar, de combinar cor, de combinar fonte, de fazer isso, fazer aquilo, nananana. Eu treino, eu vou tentando aprimorar as coisas onde eu não sou muito boa. Eu só não penso, tipo, ah, não sou muito boa em vender, então não vou vender. Ah, não sou muito boa com criatividade, então não vou fazer. Ah, não sou muito boa, então não... Não! Aprimora! Aprende! Dê dica! Ai, gente, falei muito. Aline, eu vou começar a prospectar meus clientes. Vai, Lidy, vai! Gente, sabe uma dica? Ah, não vou dar essa dica na live de prospecção. Não vou falar que não. Preciso fazer o meu, Aline, de cocada, Nilva, você joga. Você já tem um de cocada pra fazer, isso já é um começo enorme. Essas lives ficam salvas? Não vão ficar salvas essas lives. Onde elas aparecem? Ali no YouTube, tá? Mas não fica salva aqui, não. Deixa eu ver aqui, tem pergunta no YouTube, como posso acessar o seu checklist de rotulagem. Só pra alunos do Vida de Rotulagem o checklist. Onde encontro o checklist? No Vida de Rotulagem. somente quem faz o curso tem acesso ao checklist. Na aula 2, spoiler, na aula 2 da imersão 2021 ano da rotulagem que é gratuito, eu dou mais ou menos um checklist. É um passo a passo. Já é... Não é o checklist do Vida de Rotulagem mas é um checklist. Vai ter na imersão, no workshop. Então se inscrevam na aula 2. Gente, é isso. Muito obrigada a todos vocês que estavam aqui, que estiveram aqui comigo ao vivo, se vocês estão assistindo. É necessário um contrato pra começar? Não é necessário um contrato pra começar. É bom ter um contrato pra começar? É bom ter um contrato pra começar. Pra você se respaldar, pra você deixar bem clara as suas responsabilidades, pra acordar pagamento. Mas tipo, não é necessário, não é impossível que você comece sem o contrato. Nem um pouco. É bom ter. É bom ter. Inclusive, gente, no módulo de consultoria, no módulo bônus de consultoria do Vida de Rotulagem vai ter modelo de contrato. Tá? Então, tá aí mais um passo pra vocês, mas não é necessário. não é essencial. É muito bom, mas não é essencial. Gente, é isso. Obrigada, obrigada, obrigada mais uma vez a todos vocês que estiveram aqui comigo nessa live. Amanhã, meio-de 21, tem mentoria ao vivo. Então, se ficou com dúvida, se quer conversar comigo mais sobre como perder insegurança, se quer conversar sobre consultoria, se quer conversar sobre como começar, manda solicitação pra participar da mentoria amanhã, meio-dia 21, a gente pode falar sobre isso, eu posso te ajudar nesse sentido. Então, não precisam ser perguntas específicas de rótulo, tá, gente? É da rotulagem em geral. Então, se vocês quiserem abordar esse assunto na mentoria de meio-dia 21, pode abordar também, tá? Pode ser isso também, a gente pode falar sobre isso também. Pra participar, é só estar ao vivo e mandar a solicitação, tá bom? E amanhã à noite, gente, é, lembro qual que é, deixa eu ver aqui, deixa eu ver o celular aqui, qual é o assunto da live de amanhã à noite? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, programação, amanhã à noite é dia D, como prospectar clientes e precificar o serviço? Oh, meu Deus, por que não? Não é mesmo? Afinal, após a gente vencer este medo de começar esta insegurança, precisamos ser clientes e saber cobrar por este rótulo. Então é isso, gente, a gente se vê amanhã meio-dia 21 e também às 8h21 da noite. Um beijo, espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Ah, Laís, você tá aqui, saudade de você. Beijo, gente, tchau.